Salve a justiça, salve a liberdade, Saravá o cativeiro, Saravá o pai antero, Saravá Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Já fui preso na cenzala, apanhei de ferro quente E subi de morro acima, e tinha a perna feira Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Conversava com a lua, e a estrela respondia Impaciência, meu velho, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Eu andava sem dinheiro, e não tinha paletor Toda roupa que ganhava, só era a barra do sol Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Eu contei minha dorada, o que foi meu padecer Por isso que preto tem um conselho pra você Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Preto velho, cativeiro acabou Para beber vinhos finos e ganhar a mão de flor Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Preto hoje tem um conselho, cativeiro acabou Na alta sociedade, o branco lhe tende a mão Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Preto já casa com branca, porque vira o seu valor E a sogra ainda diz, que ele é preto só na cor Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou